Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender Esse coco é meu, eu curtei, mandei plantar Mas isso é coco de roda, grupo do mestre Guitá Mas isso é coco de roda, grupo do mestre Guitá Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender No meu engenho tem coco, tem cana, azeite, dendê Tem também o meu melace, a rapadura pra gente comer Tem também o meu melace, a rapadura pra gente comer Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender Meu avô quando se foi, mas deixou pra gente plantar Foi a semente do coco, pra ele não se acabar Foi a semente do coco, pra ele não se acabar Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender Eu nasci foi nesse coco, e nele eu vou me criar Mas me sustenta esse coco, que ele não pode parar Mas me sustenta esse coco, que ele não pode parar Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender Esse coco é meu, eu curtei, mandei plantar Mas isso é coco de roda, grupo do mestre Guitá Mas isso é coco de roda, grupo do mestre Guitá Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender Eu nasci foi nesse coco, e nele eu vou me criar Mas me sustenta esse coco, que ele não pode parar Mas me sustenta esse coco, que ele não pode parar Se essa casa fosse minha, a dona da casa ia ser A dona do meu engenho, com coco pra gente vender A dona do meu engenho, com coco pra gente vender